Chega junto, chega junto, xerão Bota a mão pra cima, ei Vem, 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 vem Essa batalha do mundo, eu no estilo São Tizu, queiram botar a mão pra cima Tá com o dedo lá Quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Triste nem saber que cê é meu adversário O destino, infelizmente, hoje é triste Não tá hilário Se afinal fosse nós dois, eu ia comemorar Mas de qualquer maneira, eu também vou comemorar Se você passar, eu vou me sentir representado Se eu passar, tenho certeza, tu e o John Tão representado, D já tá representado No gole, aí cê vai me representar Afinal de contas, cê rima demais E jurado, tem D já, tem o dia Z Como o vileno farô, tamo contra o dia D Tamo junto lá do dia D Salve pro Mandela, salve pra geral Realmente que chega e até que quebra Se quiser, a gente simplesmente faz um freestyle Ou então ataca, firma, fica à vontade Tô pronto pra batalhar Tô pronto pra trocar ideia Tô pronto pra fazer tudo do futuro até a idade das pedras Só que as trevas foi a igreja Tomando já conta da política, então veja Nunca acredite na bancada evangélica Se depender deles, o foco são armas bélicas Esse foi o ataque do Zay Nono da resposta Mas foda impossível É isso, bora, bora Porra E aí, família Ajuda a nós Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Bota a mão pra cima Não deixava Eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Cê sabe mano, não quero ser ignorante Mas vim fazer isso daqui tirando os livros da estante Porque olha o meu sem plate No caso, nós dois indo meu parceiro vai ter um real representante Deixa eu te falar, eu solto a voz Nacional esse ano não vai ter um que ganha e vire as costas pra nós Se é que me entende, e o bagulho é esse Fazendo rap e não visando só isso sem interesse Mas como você disse, precisamos de dinheiro Senão a gente não vive, isso é papo de um fuleiro Fala eu faço por amor, isso aqui já mil deu grana Independente mesmo, falaram que me deu fama Quero que se foda, tudo fama, vagabundo Eu quero fazer essa porra aqui para mudar o mundo Mudar meu mundo, bota até comida em casa Mostrar que hip hop é mais avançado que a NASA Aê, pra minha mente criou asa Independente mesmo, meu parceiro, por isso nós bota em brasa Aê, cê sabe, é a maior satisfação batalhar com esse irmão E eu tô representado se você for campeão Virei, virei, virei Vira, virei, virei Agora eu fui fez Vem geral, bota a mão pra cima aí Vem assim ó E qual é o grito da favela que até surdo vai ouvir? Família de MC, família de MC Qual é o grito da favela que até surdo vai ouvir? Família de MC, família de MC Um round de respeito, agora vai ter ataque Tranquilo fazendo isso aqui, entrando em piripaque De notórios a Tupac, nunca entra em pane No Noel mais pesado, do grupo Shinigami Suave, vai Que eu vou fazendo, te gastando Independente do que eu falo Tranquilo, não tô rimando Eu nem consigo fazer essa parada daí Mas tá de boa mesmo, eu vou rimando Pra usufruir, pra descontrair É nãozinho, sem patifaria Por isso mano, que eu mando a rima fria Aê, você me ensinou até a ideologia Como cê se sente perdendo agora pra sua cria Acho difícil né? Meu fã do mar, tá ligado mesmo No rap sem termo, aqui nós vamos Já tamo até constando, meu mano verdadeiro Não bate palmas pro meu rap, é o Tocantins inteiro Esse foi o ataque do Nono Na resposta do Zen Mata ele, mata ele É o Zen caralho Quando o espiral ainda vai entrar Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Deca falou Homem pode ter dois carros Mas não tem dois papos Primeiro na humilde Na segunda eu não te ataco Se eu te respondesse a batalha que acabaria Só que junto com ela meu caráter morreria Concordo contigo Tô é melhor no duelo Cê é melhor nas batalhas Só que eu sou mais sincero Então salve pro Singeli Salve pro piloto Hoje a noite tá pesada Adversário escroto Primeiro foi o piloto Depois já veio o Nono Deus pode mandar a bênção A superação sem passou Então já que eu passei Realmente da provação Vamo ver qual vai ser o próximo Tô vendo que as provas tão na minha mão Eu sou tipo Buda Tu cachorro na palma da minha mão Achou que vi o mundo dando Enquanto isso tu preso numa ilusão Tu tem pra que atacar Quando o cara é irmão No Instagram nós posta Shinigami No topo o Shinigami tão na pele E o sorriso tá no rosto Terceiro 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 É o que? Terceiro Terceiro Sabe sujeito Sabe acato Como andamos Jurado 321 Aí O terceiro Tudo zen Que que é terceiro É isso mesmo? É isso que tu quer? Pode crer Oxe é isso mesmo Pode crer Família O senhor tá na próxima Mas acha que o terceiro É isso rapaziada Se liga É foda mesmo Tá ligado A batalha ia ser doida Mesmo no 2 É um terceiro round Ia ser pesadíssimo Tá ligado Mas é o seguinte mano O mano mandou muito Tá ligado Realmente manteve a postura Eu fiz o bagulho Tá ligado Mas só pra descontrair mesmo Tá ligado Nós é irmão mano E como a gente é irmão Tá ligado Eu tenho que ter o caráter E se na minha opinião Eu achei que ele ganhou Ele ganhou realmente Tá ligado Eu não ia aceitar Ganhar em um terceiro round Tá ligado É isso Parabéns irmão Tu é foda